Tudo o que você quiser é seu. A ficção geralmente é definida como uma construção imaginária que seria oposta à realidade. Mas Neville Goddard nos desafia a refletir sobre o que é real e o que é imaginário. Em um sentido espiritual, todas as coisas existentes são imaginárias. Isso porque tudo no universo é uma extensão da imaginação divina. E você, como parte desse todo, possui também o poder criativo de manifestar a vida que você deseja viver. Então a ficção se torna um portal para uma realidade onde tudo o que você imaginar pode se tornar realidade. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer essa visão de Neville Goddard sobre a imaginação, para que você entenda que tudo o que você quiser é seu. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Neville Goddard fala bastante sobre o que é o ato de rezar. Ele tinha uma visão bem diferente da maioria. Para ele, a oração não é simplesmente uma prática de pedir ou uma súplica. E sim é um exercício de imaginação criativa que é voltado para manifestar os próprios desejos. Segundo Neville Goddard, a oração eficaz envolve visualizar claramente o que se deseja como já realizado. A chave está em sentir e acreditar que o resultado desejado já é uma realidade. Ele diz que devemos usar a imaginação de forma consciente porque possuímos o poder de influenciar a realidade através de nossos pensamentos e sentimentos. Para fazer isso, você deve adotar um estado mental no qual você já possui aquilo que deseja. A oração, então, é menos sobre pedir e mais sobre assumir a realidade do desejo realizado. Tendo um sentimento do desejo cumprido. Pergunte-se, qual sentimento você vai ter quando o seu desejo for realizado? Alívio? Alegria? Gratidão? Pois é isso que você precisa sentir quando fizer a sua oração. Faça a sua oração agradecendo como se já tivesse recebido. Ao mudar a forma como percebemos as nossas circunstâncias, nós podemos alterar a nossa experiência de vida. Para Neville Goddard, rezar é um ato de moldar a realidade com a força da imaginação. Rezar é um movimento em direção ao pedido. Orar é um ato de imaginação. Significa mover-se em direção à realização de um pedido, aceitando o estado desejado como real, mesmo que ainda seja invisível. Você deve mergulhar no sentimento de dever cumprido e fixar-se na fé de que o pedido já foi atendido. Esse poder é tão real quanto qualquer aspecto da sua vida que você percebe como concreto. Para isso é crucial escolher seus pensamentos com cuidado, pois eles formam a substância da sua realidade. Se você se considerar um fracassado, essa será a sua realidade, até que você decida mudar seus pensamentos. Cuidado com seus pensamentos. Não alimente em sua mente aquilo que você não quer ver experimentado em seu mundo. Quem vive falando sobre traição, geralmente acaba traindo. Se você quer fidelidade, então fale sobre fidelidade, integridade, honra, compromisso, mas não fale sobre traição. Foque no que você quer e não no que você não quer. Tudo é imaginado, porque Deus cria tudo na imaginação. Deus existe em você e você molda o mundo como imaginou o que fosse, mesmo que não se lembre de quando você fez isso. O processo de mudança envolve imaginar e acreditar firmemente na realização dos seus desejos. Persistir nesse estado imaginário é o que transforma esses desejos em realidades tangíveis. A imaginação não é apenas um refúgio da fantasia, mas sim é uma ferramenta poderosa para moldar a sua existência e o mundo ao seu redor. Ao se engajar com a sua imaginação e nutrir seus pensamentos com amor, você cria um futuro, não apenas possível, mas inevitável. Lembre-se, tudo no universo é uma extensão da imaginação divina e você, como parte desse todo, possui o poder criativo de manifestar a vida que você deseja viver. Assim, a ficção se torna um portal para uma realidade onde tudo o que você imagina pode se tornar realidade. A verdadeira criação acontece quando um conceito imaginário é tocado pelo sentimento puro. Nesse mundo fictício, você pode alcançar o que você quiser. Se você deseja ser conhecido, se você deseja ser famoso, isso é totalmente possível. Se você estiver disposto a assumir que isso já é seu, você deve assumir que isso já te pertence com convicção e assim isso vai se tornar concreto. O seu desejo vai ser trazido à existência. Quanto mais você se convence de algo, mais você dá vida a isso em seu mundo. O segredo está em se auto-persuadir, em convencer a si mesmo, em acreditar no que você está imaginando. Existem dois mundos, um mundo exterior do efeito e um mundo interior da causa. Esse mundo interior, a profundidade da sua alma, é onde o verdadeiro drama da vida acontece. É no interior que Deus está, dotando você com o poder da vida, que é o poder também da criação. O seu mundo interno é o que cria todo o seu mundo externo. Tome cuidado com o que habita o seu mundo interno. Tudo está à sua disposição. Coisas boas e coisas ruins, tudo é criado em sua imaginação, através do seu poder criativo. A maioria das pessoas está totalmente inconsciente daquilo que cria mentalmente. As pessoas têm pensamentos criados por sentimentos de raiva, inveja, medo, tristeza. Esses sentimentos alimentam o monstro invisível, que produz todo o caos no mundo. Busque os sentimentos positivos, como amor, serenidade, alegria, paz. Lembre-se que a imaginação cria a sua realidade. Você tem o poder de mudar o seu presente e o seu futuro, escrevendo uma história gloriosa para você, dentro da sua imaginação. Imagine-se bem sucedido, realizado, feliz, e a realidade assim se sucederá. Acredite nisso e persista nessa crença. Viver nesse estado imaginário vai fazer com que ele se torne um fato visível. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Que poderoso é entender que a nossa imaginação molda a realidade em que vivemos. E agora imagine se você pudesse explorar ainda mais esse conceito, com ferramentas e técnicas projetadas para transformar sua imaginação em realidade concreta. Isso é exatamente o que é trazido no treinamento Mestres do Universo. Ao se inscrever no Mestres do Universo, você vai estar dando um passo em direção ao controle total da sua vida, utilizando o poder da lei da atração de forma prática e eficaz. Você vai aprender a usar a sua imaginação não como um mero passatempo, mas como uma ferramenta poderosa para criar a vida que você sempre quis. Não é apenas sobre sonhar, é sobre realizar. O Mestres do Universo não é apenas sobre a sua capacidade de imaginar grandes coisas, mas também sobre sua habilidade de torná-las realidade. Você vai aprender a sentir e acreditar nos seus desejos de forma tão intensa que eles não terão escolha, se não se materializar. Dê a si mesmo a chance de viver uma vida sem limites, onde seus sonhos e aspirações não são apenas possíveis, mas inevitáveis. Faça essa escolha hoje e comece a criar o futuro que você deseja e que você merece. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo e eu também vou voltar aqui no canal em outros vídeos sobre Neville Goddard. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é simplesmente assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!